Um balanço positivo, procurei priorizar de uma forma muito especial a presença nos municípios, sempre apostei muito nisso, sobre um projeto de lei de minha autoria aprovado que eu quero destacar, diz respeito a prevenção de acidentes domésticos com pessoas idosas, que deu uma repercussão muito grande no Paraná, e além de trabalhar permanentemente na intermediação de recursos para os municípios, para atender a demanda trazida pelas lideranças de cada local, além de poder dar uma atenção muito especial a bandeiras que são típicas de municípios do Paraná, especialmente da minha região sudoeste, que diz respeito à agricultura, especialmente em relação à atividade do leite, tão importante em várias regiões do Paraná, em relação a infraestruturas, rodovias, principalmente, e à saúde, que sem dúvida alguma deve ser uma prioridade nossa de todos os dias.